Hey galerinha Simmer, aqui é a MisturaTVSins Estamos de volta com o T-Sins 4 e com uma nova série aqui no canal Finalmente gente, vamos ter uma nova série Faz muito tempo que vocês estão me pedindo e eu resolvi unir o útil ao agradável Por quê? Porque eu fiz um vídeo me criando e vocês gostaram muito da Sim Acharam que ficou parecido comigo, que é essa daqui que está aparecendo para vocês E vocês pediram muito uma série nova comigo mesma e saiu uma expansão nova Então eu pensei, por que não? Não é? É ué Então nós vamos juntar uma nova série comigo com a expansão Vida Universitária gente Então vai ser bem legal, eu espero que vocês curtam a nova série Eu vou fazer aqui algumas perguntas para vocês e todas as perguntas que eu fizer Eu vou deixar no card aqui para vocês responderem Porque eu preciso muito que vocês me respondam, tá bom? Então antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like para me ajudar Compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais Estou todas aqui na descrição do vídeo Se o YouTube não mandou notificações para vocês, eu irei mandar através delas E não se esqueçam de ativar o sininho também, é muito importante E se vocês não assistiram o vídeo de Me Criando, eu vou deixar linkado aqui para vocês assistirem, tá? Então vamos lá falar um pouco de como vai ser essa série Gente, o objetivo vai ser uma coisa básica, tá? Nós vamos ter que completar a faculdade Então eu vou colocar ela, eu no caso, na faculdade E ela vai ter que terminar a faculdade toda Nós também teremos que completar a nossa aspiração A aspiração aqui está como nativa da cidade, só que eu vou trocar, tá? Vou trocar tudo certinho Os traços eu vou deixar os mesmos Porque os traços são baseados no que eu sou, certo? Só que algumas coisas vão mudar Tipo o que, gente? É... Assim, eu vou deixar aqui para vocês me responderem esta pergunta Vocês querem que ela seja uma pessoa pegadora, né? A gente vai pegar o pessoal lá na faculdade, né? Aquela coisinha nas festinhas e tal Ou vocês querem que ela seja tranquila, tá? Isso daí vocês que vão escolher não é uma coisa parecida comigo Porque eu sou uma pessoa tranquila, tá? Eu gosto de namorado até que eu namoro Então vai ser diferente aqui Dependendo do que vocês escolherem Se vocês quiserem que ela for pegadora Eu vou deixar aqui para vocês votarem, tá? Vai ser tudo uma votação Então se ela for pegadora vai ser diferente de mim Porque eu não sou assim Mas não tem problema também Porque a série vai ficar mais divertida Então votem, tá? Não se esqueçam de votar Outra coisa que eu quero que vocês votem Vai aparecer tudo aqui em cima Para vocês votarem no cardzinho Não se esqueçam, votem! A segunda coisa que eu quero que vocês votem É sobre o dia da série Vocês querem que seja Terça, quarta, quinta ou sábado? Deixa aqui Eu ia falar nos comentários Não deixa nos comentários Vote! É bem melhor Porque daí eu vou saber pelas porcentagens E depois no próximo episódio Não digo hoje, tá? Eu digo quando a gente... Semana que vem talvez? É, semana que vem Quando for semana que vem Eu já coloco na tela para vocês A votação que vocês fizeram, tá bom? E outra coisa que nós vamos ter que fazer Aqui na série É participar de todos os eventos Lá aparece na parte de organizações Todos os eventos que tem Então a gente vai ter que ir Não importa se o evento for chato, for legal A gente vai ter que participar, tá bom? E nós vamos ter que participar De pelo menos uma organização Na verdade eu acho que só dá Para participar de uma mesmo Mas a gente vai participar De uma organização da nossa faculdade, tá bom? Então gente, eu já vou trocar aqui a aspiração A nossa aspiração vai ser... Acadêmica, tá? Sim, quer frequentar a universidade Conseguir um emprego Mas acima de tudo Aprender Então eu vou colocar A acadêmico Para ela ser, tá bom? E outra coisa muito importante, gente Eu sou youtuber E eu vou querer que ela seja também Eu não sei se vai dar certo Porque a gente vai morar em um campus da faculdade Então eu vou tentar comprar Antes da gente ir para lá Eu vou tentar comprar uma mesa Aquela mesa lá de vídeo Eu esqueci o nome E eu vou tentar colocar no inventário Se der para colocar no inventário Beleza Se não der Eu vou ver o que eu vou fazer Talvez se eu fizer alguma reforma No lugar onde a gente vai ficar Porque eu vou tentar reformar, tá? Tem alguns cheats aí Que você consegue reformar Lote que não dá para editar Mas eu vou tentar Eu não sei Aí eu posso colocar também Então eu vou ver tudo isso certinho, tá? Eu estou aqui nas dúvidas Dúvidas Dessas coisas Mas a gente vai testar E tirar todas essas dúvidas Juntos Beleza? Mais uma vez Não se esqueçam de votar Vai estar aí no cardzinho para vocês Não se esqueçam, tá? Vai ser muito importante Então agora eu vou aceitar Era só isso que eu tinha que mudar aqui Eu não fiz ainda as outras roupas minhas, tá? Ela ainda está só com a primeira roupa Que é a casual Porque eu vou fazer outros vídeos Trocando as roupas Que eu já tinha comentado com vocês Vocês aceitaram E quiseram Né? Vocês falaram Ah Isa, pode fazer sim Que a gente vai gostar então Das roupas aqui Que eu tenho que trocar E eu vou fazer o vídeo E vou postar também, tá? Separado E... Então vamos aceitar aqui Ela está assim com essa roupa mesmo Depois a gente troca Não tem problema Então vamos Salvar e jogar Bom, aqui a gente já vai escolher uma estação Outra coisa que eu queria falar para vocês Que eu pensei agora Sempre quando eu tiver alguma dúvida Ou quiser fazer alguma coisa aqui Eu vou fazer uma votação Para vocês votarem E me ajudarem a escolher, tá bom? Aí eu vou falando para vocês No decorrer da série toda Porque vai demorar Para a gente terminar a faculdade, né? E isso é um grande problema Que eu vou ter que conseguir, gente Eu vou conseguir, tá? Eu vou escolher a estação de inverno Porque eu quero ver se lá neva Eu não tenho certeza se vai nevar Mas imagina o campus cheio de neve, gente Vai ser incrível E eu amo a estação de inverno Principalmente que tem neve aqui no jogo Deixa mais interessante E nós estamos no final do ano Tá chegando o Natal Tá chegando as festas aí Então vai combinar super, né? Com o nosso momento Então eu vou aceitar Vai ser inverno Vamos aceitar aqui Nós não vamos morar de início Na cidade de Bridchester, tá? A gente vai morar em qualquer outra cidade aqui Pode ser até em Willow Creek Numa casinha comum Porque não tem porque a gente morar numa casa da hora, né? Sendo que a gente vai mudar daqui Então eu vou colocar para ela ficar nessa casa E eu vou comprar alguma coisa Para eu poder levar, né? Na faculdade Então a gente vai morar nessa casinha por enquanto E daqui a gente vai ter que ter o notebook Tudo para a gente acessar lá E conhecer a faculdade E ir para lá, certo? Então vamos para a casa Vai ser mobiliada Pronto, gente Já estamos aqui na nossa casinha Tá nevando Tá um clima maravilhoso Eu vou trazer ela aqui para dentro Porque ela não tem roupa de frio Claro que ela tem uma pré-programada, né? Mas não uma que eu fiz E eu quero fazer uma bem bonita Junto com vocês, né? Porque vocês gostam de vídeos assim Então eu vou acelerar Nossa, eu nunca imaginei Que eu pudesse jogar comigo mesma Que eu fosse fazer uma série comigo mesma Então tá sendo uma coisa bem incrível Ah, eu não sei se vocês perceberam Mas eu coloquei aqui Uma choker Né? Parecida E a camiseta que eu estava falando No dia que eu criei ela Era essa daqui Que tem o tom parecido Mas a estampa é diferente Mas o tom é parecido Então eu falei Vou colocar uma roupa parecida aqui Para ficar mais legal, né? Não sei se vocês repararam Mas eu estou falando E deixa eu ver aqui Já vamos entrar nessa parte Porque eu preciso comprar um notebook Eu não sei se eu compro Eu vou precisar de um notebook E na faculdade o notebook é muito caro É quatro mil e pouco E eu não vou ter esse dinheiro Porque nós seremos pobres, tá? Eu não sou rica, gente Então ela vai ser Não vai ter dinheiro nenhum E a gente vai ter que trabalhar Para conseguir dinheiro, tá? Mas antes eu vou comprar essas coisas aqui Para zerar o nosso dinheiro Mas quando a gente for para a faculdade Vai vender essa casa Vai vender os móveis que estão aqui dentro Então eu vou colocar para ela Ficar zerada de dinheiro Quando a gente chegar para lá, tá? Quando a gente chegar lá Bom, então nós vamos aqui Na parte de estudos Eu preciso comprar um notebook Eu vou comprar mais barato Tirando esses daqui Do que eu tenho de CPs, tá? Eu vou comprar um notebook próprio Do jogo Porque ele é um pouco mais caro E faz mais sentido, ok? Tudo bem Deixa eu ver Tem esse rosinha aqui Que é uma graça Gostaria de comprar ele Mas é 4 mil Estava reclamando do preço lá, né? Então vamos comprar esse aqui Que é mais barato Que é mil Mil simoleons Tá bom, né? Tá bom esse valor Acho que eu vou comprar branco mesmo Deixa eu ver É normalzinho É bem básico Deixa eu ver o cinza É... Não sei E o preto? A gente tem que decidir Seria bom se eu colocasse um do lado do outro Pra gente decidir Eu vou fazer isso, tá? Vou colocar aqui o preto Vai ser uma decisão desse jeito O branco E o cinza, certo? Cadê? Eu não vou conseguir colocar o cinza Que triste É... Aqui tem o... Eu acho que o branco Tá mais bonitinho É... Então o branco vai ser o meu notebook E nós vamos ver essa estação Que eu esqueci o nome, gente Eu esqueci completamente Mas eu vou na parte lá de eletrônicos Que aparece tudo E vai ter essa mesa lá Só que eu não sei se eu consigo colocar no meu inventário Normal Se não der, dá pra gente colocar no inventário da família e grupo Só que eu não sei se esse inventário da família e grupo aparece lá Isso que é um problema, né? Porque a gente não pode fazer... Fazer algumas mudanças dentro do campus, né? O que faz total sentido Mas... Eu vou tentar, tá, gente? É... Deixa eu ver... Eletrônicos Vamos aqui em tudo E eu vou procurar Essa mesa Tem umas mesas aqui que são de outras... Ó, tipo... Cabine de DJ, cabina Cadê? Era pra aparecer ali pra cima, né? Aqui Estação de vídeo Deixa eu ver Quanto custa? R$1575 Barato, hein? Isso aqui é barato Pra nossa realidade, gente Eu não vou conseguir colocar no inventário Isso aqui é muito grande É... Eu vou colocar no inventário Da família e grupo, tá? Eu já vou deixar aqui Eu não sei também se tem de outras cores Tem branco Cinza... Não, vai ser preto mesmo Achei mais interessante Ó, eu vou ver se vai dar certo fazer isso Vou colocar no inventário Tá... Eu tenho que colocar uma cadeira também Então eu vou colocar uma cadeira bem maneirinha aqui Não vou colocar tipo a minha Vou colocar uma... Sei lá... Claridinha assim Cadê? Uma que eu gosto de usar bastante Que ela é bem fofa É essa aqui, gente Eu gosto muito dessa cadeira Eu acho que eu vou colocar um tom de rosa Não sei... Laranja Tem esse azul Esses três tons me agradam bastante Porque eu costumo usar nas construções das minhas casas Acho que vai ser esse azul aqui Vou colocar aqui Só que nós vamos levar ele Pro nosso inventário da família e grupo, tá bom? Nós temos no total de 1470 simoleons até o presente momento Mas... Eu não sei se eu vou conseguir bolsa com esse valor Mas daí a gente zera tudo, não tem problema Porque eu vou ter que... Eu vou precisar de uma bolsa, né? Mas... Então é isso, meus amores Eu vou ficando com esse primeiro vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de fazer a votação Deixa aqui nos comentários que vocês acharam E deixa o seu like Então é isso Até o próximo vídeo Tchau